Já vou! Eu abro o padre. Deve ser o José Miguel. Oi, Felipe. Não imaginava encontrar você justo aqui. O que você quer? A dona Leonor me pediu pra vir cuidar do José Miguel. Porque ela está muito ocupada cuidando do marido. Onde ele está? Quero vê-lo. Desculpe decepcioná-la. Mas José Miguel já foi. Ele não está. Como já foi? Pra onde? O que você tem com José Miguel? Felipe, você é tão transparente. Que não consegue esconder o ciúme. Não seja bobo. O senhor sabe onde está o José Miguel? Por que não pergunta a Valentina? A Valentina? É. Ela com certeza sabe onde está José Miguel Montesinos. Muito bem. Então tá. Com licença. Nós dois temos que conversar seriamente. Tá bom, padre. Mais tarde. Agora eu tenho que voltar pro centro de saúde. Felipe, temos que conversar, Felipe. Mais tarde, padre. Eu tenho que voltar pro centro de saúde. 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 Obrigado.